E aí pessoal suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje é uma incrível corrida de Lucky Block, mas eu não estou sozinho Eu tô com esse feioso, o Faster Uou, bom dia gente, tudo bom, tudo bom Eu acho que a galera do vídeo não tá bem não, sabe por quê? Por quê? Ficaram surdos? Por quê? Por causa de duas coisas Primeiro é porque eles não deixaram o like, então só vai ficar bem se deixar o like E segundo é porque eu vou te derrubar Eu vou te derrubar primeiro Para de me errar, para de me errar Seu pila, não é pra seu pila Tá, vamos lá Gente, hoje a corrida de Lucky Block é de Among Us E pra você que não sabe como funcionar as regras Vai passar um vídeo agora mostrando como funcionar as regras O minigame Corrida de Lucky Block funciona da seguinte forma Quem chegar em primeiro, no fim do mapa Com todas as Lucky Blocks quebradas Vence Mas, a corrida está cheia de níveis Parku na lava, corridas com velocidade E esses níveis não podem ser pulados Então, para começar Todos os jogadores vão ter Uma picareta de ferro E 64 pães Façam suas apostas E que vença o melhor Agora que vocês já conhecem as regras Eu vou contar até 3 e já tá valendo Tá, tá, tá preparado, Faster? Que bom Então, vamos lá É 3 Calma, calma, gente Olha só Olha a Lucky Block de Among Us como é bonita Vai É 3 É 2 Não rouba É 1 Valendo! Vamos chegar por último A mulher do padre Vamos chegar Ah, meu Deus Dificulte 0 E aí, Faster? E aí, Faster? É fácil Deixa eu continuar Ah, morri Fala, pode falar Bem feito Você gosta de jogar Among Us, cara? Cara, eu gosto mais ou menos Tipo, eu gosto e não gosto ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu tava gostando um tempo ali Aí eu parei de jogar É meio estranho, sabe? Ah, não entendi Foi nada, mas Tudo bem É que eu gosto Eu gosto, mas eu pari Pelo que eu entendi Você parou de jogar, é? Foi isso? É Ah, eu também parei de jogar Porque eu não tenho a quantidade de amigos Pra jogar Among Us Ai, meu Deus Que espolhado Quer ver que agora vai escudir tudo aqui? Faz morrer Ah É Among Us Oi? Deixa eu dar um dificulte pra ir Dificulte Dificulte 2 Pronto E tu joga muita Among Us? Por que é que não tá quebrando aqui, Bloque? Será que eu tô lagado? Ué O que é? O que é que deu? Eu não tô conseguindo quebrar aqui, Bloque Voltei aqui, gente Eu tava com uns probleminhas técnicos Mas já voltei E o faster já tá lá na frente roubando Porque ele só rouba esse ladrãozinho Roubando porque Esse ladrãozinho já tá roubando Mas continuando o que eu tava falando, gente Eu gosto bastante de jogar Among Us Eu acho que é um jogo muito legal Só que Eu vivo Eu não tenho amigos pra jogar Among Us comigo Gente, o Nata só se paga de isolado É o cara que mais tem amigo aqui Ele deixa ele gravar vídeo pra vocês, galera Pra jogar Among Us Aham, mentiroso Mentiroso É verdade Mentiroso Tá, gente, ó Cheguei na segunda fase Enquanto o Fasta tá tomando banho de lava O que? Não Boa Quebra isso aqui, quebra isso aqui Não, não, não Não é permitido A gente não é permitido Vamos embora Eu que já tô invicto E eu vou ganhar essa parte Ô, 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 coelhinho, coelhinho Coelhinho, amigo, amigo, amigo Boa, Martem Boa, boa Aí, segunda fase Ai, não, agora ferrou, Nata Agora eu vou ganhar Eu vou ganhar Não, não, não pode ser Não pode ser E aí, Fácer Todo jogador de Among Us tem uma cor favorita Qual a cor favorita no Among Us? Cara Putz Pior que eu não sei muito bem Você não lembra a cor que você jogava? Não é Acho que era ciano Por aí Ciano Ah, o ciano é o que mais mente Mais mente Ah, falou o X na dança, hein Ó, quando eu jogava Eu jogava sempre Ou com o laranja Ou com o azul escuro E era bem legal Porque eu tinha comprado aquele chapéu de policial Então era bem legal Comprei 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 Entendeu? Você entendeu, né? Você entendeu? Ai, meu Deus Você entendeu, você entendeu o que eu quis dizer? Comprar daquele jeito, entendeu? Tá Ó, vamos lá Ah, não Fácil, você tá na minha frente Não é possível Fácil, onde é que você tá? Você tá invisível pra mim? Caramba Você tá só com o capacete Peraí, deixa eu pegar isso aqui Boa Eu confundi a Lucky Potion, velho Eu tô aqui ameaçando Meu Deus Meu Deus Ai, que burro Dá zero pra ele Calma Falou o X na dança Ah, eu tô com pontura Calma 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 Ele tá invisível de novo Meu Deus Vamos embora Ficou tudo escuro Socorro Calma Barra dificulte Socorro Socorro Vou morrer Dificulte zero Barra time set day Boa Tá tudo escuro Calma Deixa eu só pegar isso aqui Boa Agora eu já posso me matar aqui Carra kill Beleza Ai, ai Fácil Você não pode ganhar de mim Você não pode ganhar de mim Calma, calma Calma Ó, gente A gente precisa usar a cabeça, hein Usar a cabeça Meu Deus Ficou tudo de noite de novo Ficou tudo de noite de novo Boa Vamos usar a cabeça Vamos usar a cabeça Vamos, vamos Vamos, vamos ganhar Vamos ganhar Boa Vai, 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 vai Ah, não, tô mais atrás de novo Natan Não, ah, mano Natan ele é muito opente Vai, 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 vai Natan ele fica abrindo na pressa Aí, 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 aí que vem o problema A terceira fase Última fase Vamos, Natan Não tem Não Eu quero botar a cabeça do Steve Peraí, peraí, peraí Ah, me respeita Eu sou o X Natan Steve Agora Vamos embora Não, meu Deus Fogo Lava Não, não, não Não, não Meu Deus do céu Tô muito nervoso Eu não posso perder Vai perder Vai perder Ah, que bobo Tá lá atrás Esse bobão Calma Deixa eu voltar Vou atrasar um pouquinho Ele, calma Ah, esse negócio é roubado Ah, é roubado, né É roubado Sim, é muito roubado Eu passei o negócio E eu caí Aham, é muito roubado É Eu sei que é roubado mesmo Ai, meu Deus Eu sou muito burro É, é muito roubado Não é fácil Esse aqui É Eu tô ligado É muito roubado mesmo Eu também acho Muito roubado Vamos embora Ai, meu Deus Ai, gente Esquece, esquece Esse plano não deu certo Eu vou ganhar Que é meu plano principal Que é ganhar Então vamos embora Vou fazer aqui MLG Beleza Beleza Acertei MLG Acertei de primeira Ah, eu caí no último Vamos ganhar Vamos ganhar Ó, gente Eu vou ganhar Porque eu defendo Amorioso É a primeira vez que eu jogo isso aqui Aham, é a primeira vez Sim, sim É a primeira vez Quer mentir pra mentiroso Quer mentir pra mentiroso Ah, eu falo uma vez Que eu participei disso aqui Ah, desse mapa, né Faz sentido Boa Ai, meu Deus Tudo é muito sortudo fácil Eu acabei de explodir Ah, mas ele nem consegue Passar desse Tadinho Tadinho, gente Ele não consegue Passar desse Coitado Tadinho 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 Ah, mano Ah, ele tava quase passando Gente É muito vacilão Na moral Agora tu tá ferrando Eu, eu Não, eu não Não fui eu Ah, não Não foi tu não Foi o Arquiflecha Não fui eu Nada mais Foi o Arquiflecha, né Totalmente culpa do Arquiflecha Foi totalmente culpa do Arquiflecha Não tenho culpa nenhuma, gente Eu vou defender o Among Us É, continuando Que a gente tava falando de Among Us Eu gosto muito de jogar Mas eu não tenho amigos pra jogar É mentira Porém, porém, porém É, eu sempre jogava com azul escuro E, gente Eu sou um ótimo detetive no Among Us Eu sei que não tem detetive Ah, caiu de novo Tá, eu vou parar de atrasar a vida dele Senão ele vai querer tacar uma bomba em mim depois, tá Vamos ganhar Vai destruir tua casa Vai destruir minha casa muito Eu vou botar a câmera de segurança Vou botar raio laser Pra defender minha casa Tá, gente, ó Agora só falta quebrar Essa Lucky Block Ó, ó, ó Quebra na Lucky Block Lucky Block Muito bonita da Among Us É três É dois É um Ih, meu Deus Meu Deus Meu Deus Morri Morreu Morri Ah Na última Tá, eu vou deixar o Faster chegar do meu lado Pra ver quem ganha ainda na corrida Calma, eu vou deixar ele chegar aqui do meu lado Vamos, Faster Vamos, Faster Vamos, Faster Vamos, Faster Não Vamos, Faster Ai, ai, ai Deixa eu dar barra a time set de E, boa Vamos, Faster Vamos, Faster Ah, mano Que é muito chato, Natan Ah, gente Eu sou muito bom nessa corrida Eu já ganhei Agora é só fazer o parco final Pra conseguir soltar Meu Deus Socorro, 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 socorro Ufa Ainda bem que eu fui muito rápido Boa Agora é só fazer o parco final Conseguir jogar em despeel E declarar a vitória Porque eu sou o rei do Among Us E o rei do Among Us Não vai perder a corrida de Lucky Block Né, gente Tá, ó Fazendo aqui o parco Eu tô muito concentrado Por que que eu recebi uma pérola do Ender? Não tô entendendo Ufa 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 Errou Ufa Errou Errou Boa, pega aqui Ufa Ufa Ganhou Acerta a MLG aí, vai Acerta a MLG aí, vai, Bobão Bobão Ô, Bobão Deixa eu ver se você acerta aí Ah, não Tá, vamos embora Agora é só acertar a Ender Pérola ali É três É dois É um E Vai Vai, acerta, 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 acerta Eu acertei por pouco Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma, peraí Calma, calma Vai dar certo Vai dar certo Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer Não, consegui Consegui Agora que eu cheguei Uhul Uhul É isso aí, gente Hoje a corrida de Lucky Block Foi temática de Among Us Eu venci Eu continuo invicto Mas é isso aí, né, gente Nem sempre a gente vai ganhar na vida Eu sou bastante sortudo Pra falar a verdade É isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esquece de deixar aquele seu like Comenta se você gosta do game Among Us Se você quer que eu traga Já passou um pouco do tempo Mas se você quer que eu traga É like, like, like Se inscreve Ativa o sininho E se você não conhece o canal do Faster O que você tá fazendo na sua vida, hein Vai, dá uma passada no canal do Faster Que é um canal muito bonito Muito legal E já deixa o like lá também, hein Não se esquece Se inscreve também Ativa o sininho também É isso aí, dá teu joinha Tchauzinho, Faster Tchau Esse aí tá querendo deixar a gente surdo agora, né Não é possível Então é isso aí Valeu Falou E tchau 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 Tchau